Quantos quilômetros você andou hoje? Bom, vou te falar a verdade. Eu acho que hoje eu andei uns 20 quilômetros mais ou menos. 20 quilômetros de bike? Mas eu vou te falar a verdade. Fiquei uma semana, uma ou duas semanas. Olha, não ia mais nem a pau, Gui. Nossa, tu travado. Não, onde você foi? Travado. Ah, fui na Peração Martim, fui lá. Era uns 15, 20 quilômetros. E deixa eu te perguntar, você levou celular? Não. Tem que levar. Eu tenho medo, Gui. Como é que você sai sem celular? Eu tenho medo, porque a região aqui é muito violenta. Então, mas pega um celular, vamos comprar um celular baratinho? Você leva, porque... É só pra ligar, né? É só pra ligar. Caso aconteça alguma coisa, né? Eu pensei nisso, porque o meu pai tem muito medo. Essa região nossa aqui tá muito esquisita. É, leva na... Mas quando você for, o pessoal que anda de bike aqui fala. Tem sempre com mais um, dois, três, entendeu? Aí você tá indo sozinho, é perigoso. Ah, porque eu achei que o Du... E o Du não foi, né? O Du veio tomar café. Que hora que você saiu? Então. Quantos quilômetros? O Gui, eu acho que deu de 15 a 20 quilômetros. E você mandou arrumar a bike? Só que faz duas semanas aí. Só que faz duas semanas que eu não ando. Nossa, Guilherme, eu tô só o pó da rabiola. O que o pessoal fez na bike? Não, trocou só pneu. Trocou pneu, mas você mandou engraxar? Não. Eu que engraxo. Tem a graxinha ali, eu engraxo. Vixe, a bicicleta tá boa, a bicicleta. Só que não vai comparar com a bicicleta igual a do Du, né, Gui? É diferente, né? O conforto é diferente. Mas foi e voltou, não foi? Lógico, vai e volta, tranquilo. O Guilherme, onde vai o Camaro, vai o Fusca? Onde vai a bike do Du, vai a minha. É isso aí. Um pouco sofrido, mas vai.